Haja o dia e a animação, manéu, pais e a maria, são da mesma ouviria Haja o dia e a animação, manéu, pais e a maria, são da mesma ouviria Haja o dia e a animação, manéu, pais e a maria, são da mesma ouviria Haja o dia e a maria, são da mesma ouviria Aqui tem minha maria, o Manéu de seu lado Com cada tua mão, não falhas de cá Haja um dia de animação Manel, pais, a Maria, a sonda mesmo ao brilhão Haja um dia de animação Manel, pais, a Maria, a sonda mesmo ao brilhão Busca-te a volta com o baile e o rai Cala a mão, entra na roda, que o baile vai começar A espalha, pais, a Maria, a Maria do coração Vamos ao pé, Maria, arrancada na tua mão Haja alegria e a animação Manel, pais, a Maria, a sonda mesmo ao brilhão Haja alegria e a animação Manel, pais, a Maria, a sonda mesmo ao brilhão Com cada uma e outra volta para a nossa brilhadeira Vamos mostrar esta onda para a gentilha da madeira Haja alegria e a animação Manel, pais, a Maria, a sonda mesmo ao brilhão Haja alegria e a animação Manel, pais, a Maria, a sonda mesmo ao brilhão Manel, pais, a Maria, a sonda mesmo ao brilhão Haja alegria e a animação Manel, pais, a Maria, a sonda mesmo ao brilhão Manel, pais, a Maria, a Maria, a Maria, a sonda mesmo ao brilhão Manel, pais, a Maria, a Maria, a Maria, a sonda mesmo ao brilhão